Os nabóis, DJ, quando você quiser, acende o prêmio e solta a noite! Eee, Camila! Criminha, mãozinha pro alto, todo mundo! Mãozinha pro alto, todo mundo! Ai! Uou, uou, uou! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do fulgão! Eu amo rap! Eu amo! Eu faço rap! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do fulgão! E ver o fulgão! Uou, uou, uou! Fistale 3, 2, 1! Se eles querem ver matando, eu vou matar esse cabaço! Porque agora mandam me entrega em cada pedaço! Porque de verdade agora vai meu estinaço! Eu tô me fragmentando, eu sou fragmentado! Quando eu chego, eu mostro humildade! A minha mobilidade em todas as modalidades! Eu sou fragmentado, realmente lê mano! Se apanha pra essa e pras outras personalidades! Escolhe qual que é o que você quer meu plano! Ai tá suave né mano! Cê fica no pé! No final das contas eu volto com improvisação! Várias personalidades! Teu calminho! Teu sacão! Ae! Eu posso me inventar! Fá! Na verdade eu erro a palavra pode vá! Mas não tem problema levando seu inseto! Porque o som é tão bom que quando eu erro também acerto! E volto com todo o calibre do que cê me disse! Jonão hoje nem vai ser o vice! Sabe por que mano? Porque cê é moçal! Porque primeiro pra ser vice cê tem que chegar na final! Vixe Maria! E ae Jonão! Vai deixar filho? E ae! Levanta a mão todo mundo vai! Fala com nós CJ! E ae! Cozinha porra do todo mundo! Aquele de novo hein! Aquele de novo hein! Se azul! Ou! Ou! Demorou! Demorou! Cadê a contagem! Pissar em 3. 2. 1. Realmente! É Cachoeira Que tá caindo ouvindo suas besteiras! Você é o zangão nessa trincheira Se é o zangão que eu não é comenteira! É isso! Eu vou partir pra cima até porque eu faço a disciplina! Ele fala de várias personalidades Esse cara tem bipolaridade É bipolar, então põe o apéssimo E pô, na hora é ruim, outra hora ele é péssimo Como que funciona? Jornal que chega agora e Jornal te detona Eu tenho que chegar no final da rinha Só que o Jornal é o final da sua linha É isso Eu pego e vou pra cima Respeito a cara branca, humildade, disciplina É rebelde ladrão, é papo de bandido Por isso que agora passou despercebido Eu ataco e respondo, cê não entende É papo de um adeus, Jornal que chega assaltando sua mente Ave Maria Misericórdia Chama Samu Aê, Guizão, votem 3, 2, 1 Pelo Guizão 1 para o Jornal Família, tá na mão de vocês Pela ordem de rima, vocês ouviram, vocês já entenderam Como é que funciona Barulho para mim, tolas Quem pensa diferente, faça barulho para Jornal 2 a 0, Jornal Parou, ah não é para o empanão Terminou, volta DJ Levanta a mão todo mundo de novo, vai Tô perdido, tô perdido E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Invenuou Satispação Esse exemplo Seletiva Eu voltei no tempo Até porque Não sou otário Voltei em 2018 Resgatar o jornal letário Chegue pra cima É isso que eu faço Você sabe bem Que eu tô no meu espaço Eu perdi em 2018 Eu apreço Mas graças a Deus Hoje é um novo começo Antes eu fazia isso só por mim Era um pensamento que era pequeninim Chegava na central pra rimar pros vagabundo Hoje eu não tô sozinho Eu passo por todo mundo Eu pego e vou pra cima Isso é muito mais que fazer rima Até porque Eu ensino Você sabe bem Que eu te elimino Em 2018 Eu era só um menino E o que eu comecei nessa porra Eu que termino Vixe E aí, Amitonas É isso mesmo, pai? Let's get up É ele que termina Vem que vem Fala comigo Fala comigo E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não vou deixar Vou te bater no R&P Hoje você não vai terminar Eu termino pra você Você é a comer inteira Agora me acompanha Eu sou a melhor rainha Meu rap é pela minha mãe Aê, sabe qual que é a parada? Você quer falar de abena? Você vai tomar uma pancada Vai inchar e você vai pensar Durante tempos Isso é só um pouquinho Da minha ferroada Ei, você quer falar das personalidades? Então tá bem suave No seu rap não tem o tempero Às vezes eu tô calmo E às vezes eu tô bravo E o jornal tá apanhando Pra tudo que tem imperamento Conta tempero Você não é o jacã E no final das contas Você não é cristaleiro Você quer bater de frente Pro dono do restaurante Avisa o otário O freezer é ligado o dia inteiro Ei É muita referência Mas você tá ligado Agora você tá cabisbaixo Mas Eu sou o final da sua linha Se minha linha acaba Eu começo na linha de baixo Eu vou fingir que eu não vi nada E vou deixar passar Certo minha família 1 a 0 Terceiro round Fractal vota em 3, 2, 1 Terceiro round 2 a 2 2 a 0 Vai para o ímpar Bate e volta Vamos rápido Vamos no clima Quem vem Vitória Bate e volta Minha família Climinha Chega mais perto Chega mais perto Bate e volta Vitória Vitoras na voz Inamoral 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 A humildade é esse Se o respeito é fundamental Inamoral Isso é a batalha central Inamoral Isso é a batalha central Inamoral Isso é a batalha central A humildade é esse Se o respeito é fundamental Invenuou Então tá tranquilo Hoje cê vai se amassado Gostei da punchline Gostei do seu versado Jornal de 2018 Resgata o lendário Pena que o de 2024 É o jornal morçado Desculpa Eu bati na câmera Tá registrado O coro que agora eu dou nesse cabaço Sabe qual que é a diferença Nós é hip hop Já você faz um corte e joga no Tik Tok É razão É no caminho Sabe que eu não tô sozinho É Tik Tok Falou o amiguinho Desenrola Bate E joga de ladinho Esse cara Ele é retardado Falou que é zangão É meu aliado Ele é zangão Agora tá explicado Toda vez apanha do jornal E fica zangado Desenrola Bate Joga de ladinho Foi a melhor punch Que mandou um amiguinho Comigo é diferente É rap Na instrumental Desenrola Bate E vai pro regional Ele vai pro regional Nessa lança Já que é desenrola E bate Cê não sabe de dança Só que o best Ele é complexo Cê é pra dançar Vai pro regional Eu sou o Michael Jackson Na hora E o rap é o espanho De Michael Jackson Cê vai apanhar Até ficar branco É Aê Aê Mais uma pai Cabeu mais uma Que eu chego mandando Agora É o pulo do improviso Você como MC É um ótimo dançarino Tem razão Esse é o papo reto Eu sou um dançarino É um ótimo Tá completo O Michael Jackson Morreu branco E teve sua derrota Eu sou anos 80 Mas o Negão Tá de volta Eu não entendi O que esse cara Disse aqui Mas calma A ideia não é certa Eu sou o Michael Eu vou tomar sua bicicleta Vai tomar minha bicicleta Esse cara Agora é um pateta De bicicleta Cê fica de zoeira Enquanto o céu é uma vibe E o jornal é uma roleteira Ai como é bom não ser jurado Minha rapaziada Como é bom não precisar votar Nesses momentos Ai 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 Pra que tá vota em 3 2 1 1 4 a 0 pro jornal Clima tenso no ar É a família Pela ordem de rima Barulho para mitolas Quem pensa diferente Faça barulho pro jornal Por vocês Jornal Jornal 2 a 0 Faz barulho Boaulho 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 Boaulho